olá pessoal tudo bem neste vídeo iremos falar sobre o pesadelo monstruoso que é apresentado ao público no primeiro filme da trilogia de como treinar o seu dragão bom esse dragão é da classe brasa como vocês devem saber uma de suas características que ele pode colocar fogo em si mesmos mas como é dito novo no começo de como treinar o dragão só os melhores vikens enfrentava suas fraquezas era o seu próprio fogo pois se ele ficasse sem fogo ele ficava indefenso também é dito no começo do filme o comportamento de um pesadelo monstruoso segundo os criadores foi baseado em uma serpente sua aparência muito estranha seu corpo escamoso ele queima as suas vítimas isso segundo o livro dos dragões ele é o dragão do melequento pois ele é pois pois ele é parecido com o melequento ele é muito orgulhoso com o melequento e os dois devem tiveram uma ligação como soluço e vanguela e para quem assistiu a série dragões corrida até o limite sabe que ele solta um gel que é chamado de gel de pesadelo monstruoso porque a gente não sabe o dragão do melequento esse é o nome bom galera eu sei que esse foi um vídeozinho curtinho mas é uma nova série que eu vou estar dando início aqui no canal que eu vou estar falando de vários dragões os vídeos vão estar sendo bem curtinho então esse foi o vídeo sobre o pesadelo monstruoso é deixa aí nos comentários qual o próximo dragão que vocês querem que eu fale quer dizer eu acho que eu já sei qual o próximo dragão eu não vou falar mas deixa aí nos comentários algum que vocês querem beleza e se inscrevam para mais valeu falou